5 características que fazem qualquer homem de Capricórnio se apaixonar por você. Quer conquistar um homem de Capricórnio? 5 dicas simples e sem enrolação para você chegar no coraçãozinho deste homem. O capricorniano, na primeira impressão, pode não parecer um homem fácil de se aproximar. Eles costumam ser mais sérios e muito formais na maioria das vezes. Mas isso não quer dizer que eles não amem, se apaixonem e sejam altamente tarades. Eu vou seguir no vídeo e você vai saber porquê. O relacionamento para um homem de Capricórnio pode ser algo muito importante para toda uma vida. Aquela que ganhar o coração dele vai poder sim desfrutar da proteção e conforto que ele quer proporcionar para sua parceira de vida. Separei 5 características que podem te ajudar a conquistar de forma mais simples e sem enrolação o coraçãozinho deste homem que te faz tão feliz dentro e fora do quarto. Carreira. Para o capricorniano, a carreira vem sempre em primeiro lugar e tenha isso na sua cabecinha, mulher. Então, seja uma pessoa que apoie as decisões de trabalho e sempre incentiva com o crescimento profissional do seu homem. O homem de Capricórnio quer uma mulher que incentive a sua carreira, as suas escolhas. Jamais desestimule ele em relação à vida profissional. Vai ser um tiro no pé que você vai dar. Talvez um dos maiores. Tá bom? Número 2. Responsabilidade. Eu vou falar qual seria essa. Responsabilidade é a palavra que mais combina com qualquer pessoa do signo de Capricórnio. Eles se encaram tudo com muita seriedade. E um dever cumprido para eles, inclusive, faz muito sentido no dia a dia e no relacionamento. Isso é muito importante, a palavra responsabilidade. Portanto, não tente um relacionamento muito aberto e livre. Com um homem de Capricórnio não vai dar certo. Invista em relacionamento sério e de comprometimento, pois eles valorizam a família. E eles querem isso de você. Número 3. Conforto financeiro. Conforto financeiro. Sim. Sabe quando ele pergunta para você aonde você quer ir sábado à noite? Se você quer agradar ele mesmo, sugira lugares confortáveis, com comida boa e bebida de qualidade. Fuja de lugares hippies e bagunçados. Capricorniano. Odeie a bagunça e vai ser ponto para você. Vestuário ou roupas. O homem de Capricórnio gosta de mulheres que se vistam bem e com elegância. Aquele visual largado de adolescente definitivamente não combina principalmente com primeiros encontros com o homem de Capricórnio. Ele gosta de mulheres elegantes que se vistam bem e não precisa gastar muito. Só basta caprichar na higiene pessoal e no visual. Quinta dica. Seja sempre realista e franca com o seu homem de Capricórnio. E eu vou explicar o porquê e como. Aquele amor romântico, utópico de fato, não é o que atrai qualquer homem de Capricórnio. Homens capricornianos são bem realistas, inclusive em questão de relacionamento. Ter um relacionamento amoroso, firme e realista é muito mais atraente para ele do que um amor de contos de fadas. Essas, meu senhor de luz, são algumas dicas simples e fáceis para você se dar bem com qualquer homem de Capricórnio. As características gerais dos relacionamentos e de quem possui o signo solar em Capricórnio. Não leve tudo ao pé da letra, pois o que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra. Já que não existe duas pessoas iguais no mundo e quando falamos de amor, tudo é possível. Não desanime se você for muito diferente da pessoa com o que eu descrevi aqui. Lembre-se, o amor é feito de opostos. E caso você queira entender mais sobre como lidar com esse homem, converse com ele, use a sua intuição. Um ponto importante que eu quero deixar agora nesse vídeo. Relacionamentos não podem se tornar descartáveis. Entenda, se você quer um relacionamento, aceite as qualidades e dê efeito das outras pessoas. Se você não aceitar, nem entra. Fala que é só sexo, é mais fácil para você e para outra pessoa. Tá bom? Não entre na vida de alguém para ser descartável ou machucar alguém. Tá bom? Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que quem você ama, te ama em dobro. Ore todos os dias o Salmo 23. Benção financeira, prosperidade amorosa e evite fofocas. Meu ser de luz, eu sou o astrólogo Maicon. Gostou do vídeo? Curta, compartilha, se inscreva no canal que aqui não tem enrolação. Aquele beijo. E eu fui! E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri